Uma profissão que tem crescido cada vez mais no Brasil. E olha que isso não é de agora, já tem um bom tempo. Mas será que podemos mesmo chamar isso de profissão? Resgatadores de veículos retidos na fiscalização de trânsito. Basta ter uma blitz e logo logo eles cercam o local. Recado rápido pra você que quer trabalhar com venda de cursos EAD. Não precisa ser profissional do trânsito. Você consegue, de onde você estiver, aí da sua casa, vender cursos especializados na modalidade EAD. Você pode fazer exatamente como eu. De qualquer lugar, a gente anuncia os cursos, as pessoas entram em contato e a gente faz a matrícula imediatamente, recebendo antecipadamente. Mas para isso é muito importante trabalhar com a plataforma homologada pela Secretaria Nacional de Trânsito, confiável e que é muito intuitiva para os alunos. A plataforma EAD Blue Data tem todas essas condições para que o seu aluno possa, de fato, ter não só um ótimo andamento de curso, mas também ter a segurança que seu curso vai estar na sua CNH digital. Para se tornar um parceiro da EAD Blue Data, nesse QR Code que está aparecendo na tela, é só escanear, mas também você vai encontrar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Preenche lá teus dados que vão entrar em contato com você. Basta ter uma blitz e logo logo eles cercam o local, se colocando à disposição daqueles condutores que terão o seu veículo removido para o órgão de trânsito, caso não apareça um condutor devidamente habilitado. Foram apelidados de fadas. Se alguém souber o porquê desse apelido, deixe aqui nos comentários. E eles cobram caro pelo serviço. Cerca de R$ 200 a R$ 300. Em uma noite, segundo uma reportagem realizada pela Rede Globo, uma única pessoa chegou a retirar na fiscalização de trânsito cinco veículos, acordando um condutor devidamente habilitado. A reportagem chegou a apontar também que duas dessas pessoas, nos últimos três anos, chegou a resgatar mais de 600 veículos que estavam lá retidos na fiscalização. Mas esse serviço é ou não ilícito? Isso porque a fiscalização lá da Lei Seca do Detran passou a utilizar drones suspeitando dessas condutas para verificar até onde aquele condutor que retirou o veículo da fiscalização iria levar o bem. E flagrou poucos metros do local da Blitz, o veículo sendo parado e o condutor devolvendo, entregando as chaves para o proprietário do veículo. Voltou para o local da fiscalização e logo em seguida o proprietário voltou a conduzir o veículo. Foi parado novamente, pois, é lógico, cometeu a infração de conduzir veículo sem possuir CNH. Porém, aquele que entregou o veículo a esse proprietário, ele foi, segundo a reportagem, conduzido para a delegacia pela prática do crime de entregar um veículo a pessoa não habilitada, prevista no artigo 310 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Mas será mesmo que essa conduta é considerada crime? O condutor habilitado que se apresenta na fiscalização de trânsito para retirar o veículo e, estacionando em local permitido, entrega o bem ao seu proprietário, comete crime? Gente, o direito penal deve ser raro na vida da sociedade. Quando aquele conflito puder ser solucionado por qualquer outro ramo do direito, o direito penal não deve se preocupar com isso. Esses condutores que ficaram conhecidos por fadas, eles sequer estariam cometendo infração de trânsito, quanto menos um crime. E eu não estou aqui esquecendo da infração do artigo 163, 164 do CTB do crime do 310, que é entregar um veículo a pessoa não habilitada ou permitir que esse tome posse do veículo e passe a conduzi-lo na via. É que essas condutas, segundo a nossa legislação de trânsito, elas só são praticadas pelo proprietário do veículo, e não, por exemplo, por um manobrista, por um passageiro, por uma pessoa contratada para prestar um serviço, como é o caso do fada. Essas pessoas não detêm a posse, a autoridade sobre aquele bem para chegar ao proprietário e falar não, você não vai pegar a chave do seu veículo. O serviço contratado, pelo que me parece, é o de retirar o veículo do local da fiscalização de trânsito para que ele não seja removido para o depósito e estacioná-lo em local permitido, que pode ser em um posto de combustível, pode ser, por que não, na casa, na residência do proprietário, caso o contrato, o pagamento seja um valor maior, não sei, vai depender do que ficou ajustado. Em um local, uma rua próxima ali, pode ser estacionado até mesmo na frente da fiscalização de trânsito, no outro lado da rua. estacionou em local permitido, não existe na nossa legislação de trânsito um prazo para que aquele condutor que retirou o veículo possa entregar as chaves ao proprietário. Ele não tem responsabilidade legal sobre aquele bem. O funcionário, o manobrista, o passageiro simplesmente retirou o veículo do local da fiscalização de trânsito e o estacionou em local permitido, cabendo, é lógico, ao proprietário do veículo não mais conduzi-lo em via pública. Se ele não possui habilitação ou se ele estiver com sintomas de embriaguez, poderia muito bem, naquele instante, com o veículo estacionado em local permitido, dormir no interior do veículo ou ligar para um parente para que possa, uma pessoa de sua confiança, levar o veículo para casa. Se esse proprietário que agora pegou o veículo que está estacionado em via pública passa a conduzi-lo, está assumindo a responsabilidade, o risco de ser autuado novamente e deverá ser autuado novamente pelo cometimento da mesma infração, pela residência, que em muitos casos a penalidade, a segunda, é bem mais senera. A utilização do drone deve ser, sim, valorizada para coibir essa conduta. Não a do fada que retirou o veículo e estacionou em local permitido, mas sim a conduta praticada pelo proprietário do veículo, essa que deve ser fiscalizada, punida. E, é lógico, coibida. É um tema muito polêmico, por isso argumentos contrários são muito bem-vindos aqui. Eu sou o professor Romulo Tadeu, um forte abraço e até a próxima.